Hoje eu vou mostrar pra vocês pessoas pobres que conseguiram realizar grandes sonhos apenas juntando moedinha e claro, com muito esforço e trabalho. Olá, meu nome é Douglas e sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E como sempre, sem enrolação, bora pro vídeo. A vendedora de geladão que conseguiu comprar uma SUV. Ela mora em São Paulo e é conhecida como Babi. Ela também tem um canal no YouTube onde ela dá algumas dicas e mostra algumas receitas. Só que a receita do canal não vem dali. E ela conseguiu realizar o sonho dela vendendo geladão. Mais conhecido aqui no Sul como Chupi Chupi. E na região de vocês aí, como é que se chama? Põe aqui nos comentários. E foi nesse ano de 2018 que ela conseguiu realizar o sonho dela. Um Nissan Qi. Desde 2017, quando ela viu esse carro na rua, ela se apaixonou e foi daí que ela começou a sonhar com ele. E depois de dois anos, ela conseguiu realizar esse sonho só com o dinheiro do geladinho, bolo de pote, brigadeiro. Enfim, com o suor dela. Ela pagou 60 mil reais nesse carro. É muito legal isso. Todo dia ela, por moedinha, moedinha, somando, ela conseguiu juntar 60 mil reais pra comprar o carro do sonho dela e sustentar por cima a família dela com esse dinheiro. Mas uma das coisas que ela se queixa é que muitas pessoas não dão valor pra profissão dela. Às vezes, as pessoas menosprezam ela, porque ela tá vendendo alguma coisa na rua, sabe? Mas o que muitas pessoas não sabem é que ela pode tirar até mais que essas pessoas que menosprezam elas na rua. Essas pessoas, no caso, que trabalham fichadas. E comprando esse carro, ela conseguiu realmente mostrar o valor da profissão dela. Agora vamos contar a história da família Paiva. Monique tinha 37 anos e é uma recepcionista de um salão de beleza. E a filha dela, Julia, é estudante. Eles moram em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E ela sustentava praticamente sua família sozinha, pois o marido Rafael está desempregado. E eles deram lição de moral pra muita gente. Tem gente que não liga praquelas moedinhas que sobram, né? Na verdade, nem eu ligo. Mas elas são muito importantes se você conseguir fazer o que a família Paiva fez. Todo troco que vinha, moeda, nota de 2, de 5 reais, eles colocavam em uma garrafa pet. Isso durante dois anos e meio. E quando eles realmente decidiram abrir essa garrafa e contar o dinheiro, eles ficaram surpresos. Eles conseguiram juntar 6 mil reais. Com esse dinheiro, eles conseguiram realizar o sonho deles, que era fazer uma viagem. E o destino deles foi Maceió. Cara, aquele lugar é muito lindo. E foi aí que eles andaram de avião pela primeira vez, ficaram em um hotel 5 estrelas e aproveitaram cada moedinha. E o melhor, voltaram da viagem sem dever 1 real. E por incrível que pareça, na viagem, todo troco que sobrava, eles já iam guardando pra próxima viagem. E depois de um ano, eles guardaram 2 mil reais e Monique visitou agora a Fortaleza. Ronaldo Luiz. Ele realizou o sonho de muitos brasileiros. Inclusive, até o meu. Ele é um vendedor de cosméticos. Produtos de beleza que é fabricado por ele mesmo. No caso, são produtos caseiros. Ele sai por volta das 9 da manhã de casa e só volta lá pelas 7 ou 8 todos os dias. Geralmente, quando ele consegue atingir a meta dele de vendas. Ele diz que consegue ainda tirar, em média, 300 a 500 reais por dia vendendo esses produtos. Ele vai oferecendo em salão, loja de cosméticos, etc. Tá, mas Douglas, o que ele adquiriu? Um Camaro no valor de 150 mil reais. Aí, às vezes, vocês ficam com pena dessas pessoas que vendem produto na rua. Mas, muitas vezes, eles estão tirando realmente mais dinheiro que você, provavelmente. Alguns, né? Claro, precisa de muita dedicação. Tá, mas como é que ele conseguiu comprar esse carro? Ele falou que juntou realmente um dinheiro pra dar de entrada e financiou o resto. Mas, como ele disse, se você financiar, você tem que ter consciência que você vai ter que honrar e pagar essas parcelas. Até porque, senão, o banco vem atrás e rouba teu carro, né? Rouba não, pega de volta. Então, você vai ter que ir atrás todo dia pra honrar esse compromisso de pagar esse carro. Mas, deve ser muito legal você ser um vendedor de rua e realmente conseguir comprar um Camaro. Cara, parabéns pra esse cara. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo pra ajudar o vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. E é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho